Uma tempestade deixou um rastro de destruição na ilha de Taiwan, provocando vários deslizamentos de casas. O motorista gravou o momento em que o carro da frente é atingido pelo barranco e também pela água. Na sequência, uma pedra enorme desliza e por pouco não atingiu o veículo. O motorista escapou sem ferimentos.